Ainda estamos a 53 dias das eleições, até que não é tanto, vai? Mas o trabalho de preparação para a escolha dos vereadores e prefeitos é muito intensa e já faz alguns meses. As urnas estão na estrada rumo aos cartórios eleitorais, vamos falar de eleição. A distribuição das urnas iniciou há três semanas, 10 mil já foram entregues. Nesta quarta saiu mais um lote para os cartórios eleitorais do extremo oeste do estado. A meta é distribuir todas as urnas até 3 de outubro. Tem muito trabalho ainda pela frente, quando elas chegarem em cada um dos cartórios. Estamos na fase de registro de candidaturas, que encerra no sábado. Depois são preparados os dados de eleitores, os pacotes com dados de eleitores, dados de candidatos. E as urnas são preparadas em audiência pública, com softwares oficiais. E aí então que elas são preparadas com os dados para as eleições, são lacradas com lacres produzidos pela Casa da Moeda. E aí então elas ficam prontas para serem encaminhadas às sessões eleitorais. Apesar das eleições serem só de dois em dois anos, o trabalho de manutenção das urnas aqui não para. As mais de 20 mil urnas do depósito do TRE, elas são ligadas, atualizadas e testadas três vezes por ano. Elas passam por esses ciclos ao longo dos dois anos, isso é necessário para que elas estejam em pleno funcionamento. Porque se nós chegarmos agora nessa fase e nos depararmos com várias urnas com problemas, e dependendo de manutenção corretiva, não haveria tempo hábil para prepará-las. O Tribunal Superior Eleitoral garante que as fragilidades apontadas no teste público de segurança feito em novembro passado foram corrigidas. Na ocasião, peritos da Polícia Federal sugeriram pequenas alterações no sistema eletrônico de votação. Esses testes são feitos com esses experts para que a gente consiga encontrar vulnerabilidades ainda e corrigi-las em tempo de que elas não cheguem no dia da eleição. Ainda que não seja usada a biometria esse ano, a eleição é segura, não tem como burlar o sistema. Exatamente, porque a biometria é um dos mecanismos de segurança. É toda uma cadeia de segurança que envolve criptografia, que envolve a identificação também, a assinatura dos sistemas entre um e outro, porque é uma cadeia de sistemas que começa lá no cadastro de eleitores e termina na totalização. Santa Catarina terá 13.651 sessões eleitorais. Por precaução, o TRE conta com quase 3 mil urnas de reserva, que ficam nos cartórios, caso algum equipamento tenha que ser substituído. Há todo um trabalho aqui, há toda uma preparação, um investimento público para que o eleitor possa exercer esse direito. É fundamental que ele faça isso com consciência? É fundamental. A consciência do voto é o que vai nos levar sempre para frente, levar adiante. Se você não estiver no seu domicílio eleitoral, não se preocupe, você vai poder justificar a sua ausência pelo celular, pelo aplicativo. O e-título que instalei aqui está super funcionando, bem legal, viu gente? Se não conseguir baixá-lo também não tem problema, a justificativa pode ser feita, como sempre foi, até 60 dias após as eleições, no canetaço mesmo. A orientação é que só procurem as sessões eleitorais quem realmente for votar. Lembrando que este ano, por conta da pandemia, as eleições vão ser no dia 15 de novembro.